Um fornecedor vende lápis em diferentes embalagens conforme mostra a tabela. Tipo 1, 400 unidades, o preço R$ 0,75. Tipo 2, 800, o preço R$ 0,70. Tipo 3,200, com R$ 0,65. 1.600 unidades na embalagem, com R$ 0,60. 2.400 unidades, com R$ 0,55. Nessas condições, é correto afirmar que a economia na compra de uma caixa tipo... Bom galera, essa tabela aqui é para você simplesmente multiplicar e ver o valor que custa cada embalagem desse produto aí. Então quando você multiplicar, você vai ter 400 vezes 0,75, R$ 0,300. 800 vezes 0,70, R$ 0,560. 1.200 vezes 0,65, R$ 0,780. 1.600 vezes 0,60, R$ 0,960. 2.400 unidades vezes 0,55, que é o preço da unidade, R$ 1.320. Então você tem o valor das embalagens. Agora você vai fazer as contas. A embalagem 3, em relação a compra de 3 caixas do tipo 1. Embalagem 3 custa R$ 780,00. Menos 3 caixas do tipo 1, vai dar menos R$ 120,00. Então a resposta está errada. A embalagem 5, em relação a 6 caixas do tipo 1. Embalagem 5 é R$ 1.320,00. 6 caixas do tipo 1 é R$ 300,00. Vai dar menos R$ 480,00. Está errado. A embalagem 4, em relação a 4 caixas do tipo 1. Embalagem 4 é R$ 960,00, menos 4 caixas do tipo 1. Vai dar R$ 240,00. Novamente errado. O sinal negativo é porque significa uma economia, beleza? A caixa 5, em relação a 2 caixas do tipo 3. Caixa 5 custa R$ 1.320,00, menos 2 caixas do tipo 3, que custa R$ 780,00. Está vendo? Tipo 3 aqui. Vai dar menos R$ 240,00. E aqui a expressão letra E, que é a nossa resposta, que é o que faltou. A caixa do tipo 4, a embalagem 4, em relação a 2 caixas do tipo 2. R$ 960,00, tipo 4. 2 caixas do tipo 2, que é R$ 560,00. Está vendo? 2 caixas do tipo 2. Quando você fizer essa conta, você vai ter menos R$ 160,00, que significa uma economia de R$ 160,00. Nosso gabarito aqui, letra E. Questão tranquila, poucos dados, então não tem nem como o cara errar, porque se não tem muito o que fazer na questão, você também não inventa. Você multiplica, vê o preço e vai fazendo as contas básicas. Se gostaram, se inscrevam, deixem o like. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL